Bom, fala aí, vim me metendo numa enrascadinha aqui hoje Eu já cheguei a mostrar algumas vezes aqui no canal o Jeep Wrangler do Guto E ele ama esse carro, velho E na semana da KTR em Serrafina, uns dias antes da prova ele me chamou pra gente fazer um sketch Envolvendo o Jeep dele Então chegamos mais cedo em Passa 4 e fomos produzir esse material que, pô, velho, ficou irado Hope they won't shoot me down soon They ain't gonna sleep this night Try to catch me howlin' at the moon Try to catch me howlin' at the moon Try to catch me howlin' at the moon E pô, esse rolê foi massa demais e, bom, de volta a Passa 4 a gente foi se preparar porque no dia seguinte ia rolar a KTR mais esperada do ano Fazia um pouco dias que a Serrafina tinha sido reaberta de fato, né Depois de todo aquele tempo fechado por conta da recuperação pós-incêndio E, bom, eu não ia correr Eu fui chamado de novo pra registrar o rolê em nome da loja Mundo Terra e da Cerveja Patagônia E lá eu encontrei o Will e o Lennon que iam fazer a prova E, pô, velho, por conta da correria dos trabalhos fazia tempo que a gente não se trombava E, bom, no meio da organização toda ali eu decidi que, ao invés de eu ficar ali na arena Eu preferia subir até a Pedra da Mina pra captar o pessoal correndo lá em cima Afinal, o nome é KTR e Serrafina, né Se não tiver imagens da Serrafina, não valeu Então o Guto e eu nos programamos pra sair às 2 da manhã da cidade E ele me deixou lá no Paiolinho às 3 da manhã E aí eu comecei a subir Bom, olha aí Vim me metendo numa enrascadinha aqui hoje, ó Tô aqui subindo o Paiolinho Trilha que eu prometi pra mim mesmo nunca mais subir na vida Mas, é, são 2 e pouco da manhã De quase 3, acho que são 3 da manhã já É, começando a trilha agora E tô querendo chegar lá em cima na Pedra da Mina É, antes das, por volta das 5, 5 e meia É, tá rolando uma KTR aqui E eu vou lá pra cima Tentar captar Ninguém foi doido o suficiente Pra, pra se dispor a ir lá pra cima Pra Pedra da Mina Pra captar os atletas lá em cima Então, aqui tô eu, né Me faltam os parafusos mesmo E vamos que vamos É, a noite tá fria É, tá batendo 1 grau lá em cima Tô falando É, na cidade até que tá de boa Tava acho que 17 graus, se não me engano É, ó Mas tá friozinho Tá gostoso pra caminhar Bora Tem chão pela frente ainda Uh No meio da subida eu encontrei com os primeiros colocados da Ultra Que tinham largado a meia noite subindo pela Toca do Lobo Já? Tô Aí sim Então vai Boa Opa Boa 5 e 11 da manhã Acabaram de passar os primeiros atletas aqui Eu nem cheguei lá em cima ainda Não sei se vai dar pra ver Mas tem umas luzinhas descendo ali, ó Ali é o Melano Tem uma galera lá Bem pra trás E cara, tô pensando aqui São 5 e 56 É, aqui na minha frente Enganador Olha lá a luzinha lá Em cima, ó Alguém descendo Então assim Eu ainda vou ter que enfrentar Deus me livre, né Descer esse Esse vale aqui E subir toda essa montanha Até lá E ainda tem o Que esse aqui é o falso comino Então ainda tem mais subida até a pedra da mina E Do lado de cá O sol já tá nascendo Então Eu tô pensando em de repente ficar por aqui O importante é fazer umas imagens Iradas dessa galera que tá vindo aí Quer coisa melhor que isso aqui, ó Bisnaguinha com Nutella E olha se Nascer o sol E olha se E olha se E olha se Tchau, tchau Tchau O grande Marcelão tava fazendo a ultra e eu resolvi levar uma cervejinha a Patagônia pra entregar pra ele lá em cima Mas ele acabou demorando mais do que achamos que ia demorar E, pô, já era nove e meia da manhã quando a nebena veio forte e eu resolvi voltar pra cidade Porque não renderia muito mais coisa ali, né? E eu já tinha feito as demais que eu queria Só faltou mesmo ter encontrado o Marcelão, mas tá valendo Olha aí quem chegou pra me buscar Olha o cara aí, véi Gutinho E aí? Tô louco E aí, olha quem apareceu Que homem O resgate é o nome do Ryan Boa De volta à cidade fomos acompanhar de perto a galera que tava chegando Tchau 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 E aí Altíssima Olha quem que eu vim me ver Vim aqui, ó Que aniversário do menino aqui E olha quem tá ali também Olha só é quem tá aqui, esse sapeco Esse sapequinho Esse sapequinho aqui É você gostaria de me morder, né? Você gostaria de me morder, né, cara? Caí umas 10 vezes no Pope Os degraus, mano, dessa altura assim, os degraus, velho, você tem que desescalar. Vai ver, mano, a trilha tá bem melhor de Serra Fino agora. Não, mano, até o paiolinho, tá lindo pra subir. Você faz sem GPS agora. Tem as aplicações fecharam, tem só trilha oficial. Sim, tá cheio de plaquinha. Não, e aqueles reflectivo também, em todo lugar. Pô. Tá da hora. Chegou rápido, lá fácil. Pô, mano, nem olhei track log, não olhei nada. Sabe que tem um saco pesado também? No dia seguinte a gente foi visitar o Marcelão pra saber como é que foi a prova dele. Dá um abraço de feliz aniversário no Leno. E também pra gente jogar aquela sinuquinha de lei, né? Ô, Marcelão, agora deixa eu fazer uma pergunta. Há quanto tempo que você não joga sinuca? Mano, fez uns três meses, né? Só joga quando a gente vem aqui, né? Eu não jogo sozinho, eu gosto de jogar com os amigos. É, então. A gente trouxe um ruim, né? Eu preciso de jogar sinuca. Eu até agora não aprendi a pegar o taco direito. O rei do antijogo. Foi de mil anos. Ai, caramba. Esqueminha, como é que é? Olha lá o pezinho, olha o pezinho. Ah, eu imaginei que ele pode jogar com os amigos. Ó, quer aparecer, ó. Quer aparecer no vídeo. Só pro aniversário do cara. Será que vai? Vai. Tem a bola um ainda, hein? Uh! Foi! Olha aqui a jogada. Olha isso, olha isso. Esse aí, Manoel Silveira. Não, não para não. Não, até filmar, viu? Manozinho da Patagônia jogando aí, dando um show. Olha aí, ó. Não, não foi. Agora que eu comecei a filmar, ele não consegue fazer mais nada. Esse aqui é um susto sem graça. Não, não, sem graça. Só pelos rostos a pessoa já compra a cerveja. Com certeza. É a cerveja do montanhista. Patagônia. Oh, meu chão. Inclusive é um fruto que dá na montiqueira, segundo Manoel Silveira. Ah, e antes de eu ir embora, aproveitei para visitar o Cavalivro e o Café das Cajus. Que foi uma idealização de umas amigas minhas. E, pô, que o Luan Alves e eu tivemos a honra de ter algumas fotografias autorais expostas por lá. Então fica aí a dica. Se você estiver em Passa 4, não deixe de visitar o Café. E garantir também uma fotografia a Fine Art, né? Minha ou do Luanito. Fala aí, pessoal. Vou contar aqui uma curiosidade para vocês. Não sei se vocês sabem. Mas Patagônia, cara, não é só o nome dado, né? A região austral, tá? Ela também é uma fruta que se dá aqui na mantiqueira. Eu estou aqui na Serra Fina agora. Vou mostrar aqui para vocês. Encontrei uma aqui, ó. Olha aí. E essa aqui é da boa, hein? E essa aqui é da boa, hein? E essa aqui é a tua boa, hein? Obrigado.